Olá, empreendedor! Olá, empreendedora e estrategista do Micro e do Pequeno Negócio. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de mapeamento de processos. Nós vamos falar da importância, do que você precisa saber para fazer um mapeamento, como fazer um mapeamento. Eu também vou colocar um na tela e a gente vai ver, na prática, um adaptado para a Micro e Pequena Empresa. Então, pega o seu papel e a caneta, se prepara que vai vir muita coisa importante. Meu nome é Thales Silveira, sou contador e empreendedor há mais de 10 anos. Uso o mapeamento de processos no meu dia a dia e digo que é uma ferramenta poderosa para os nossos negócios. E vamos começar falando da importância. O primeiro ponto é padrão. Você vai mapear suas atividades, você vai escrever, vai ter o passo a passo de como ela tem que acontecer. Então, isso padroniza como todo mundo tem que executar aquela função, aquela atividade. Em cima disso, o segundo ponto é a qualidade. Então, você analisa que tipo de entrega você quer fazer para o cliente e, a partir disso, você consegue melhorar a sua qualidade. O terceiro ponto é treinamento. Chegou uma pessoa nova na equipe, alguém tem que substituir alguém. E pega-se o mapeamento de processos, estuda e parte dali para a execução. Então, fica bem mais fácil fazer um treinamento com o mapeamento de processos ok. Vamos ver agora o que a gente precisa estar de olho para mapear um processo. São cinco fatores. O primeiro, a atividade que a gente vai mapear. O segundo, a ordem dos acontecimentos dessa atividade. O terceiro é o prazo. O quarto é o responsável. E o quinto é o meio pelo qual essa atividade acontece. Então, vamos dizer que ela começa dentro do sistema do fornecedor. Depois, a gente manda um e-mail. Depois, cadastra no nosso sistema de compras. Então, este é o meio. Já sabemos dos cinco fatores. Vamos agora entender como que pode ser feito um mapeamento. Bom, existem algumas formas. Uma delas é fazer a prática assistida. Então, a pessoa que executa aquela atividade vai sentar junto com você e vai fazer. Você vai tomar nota do que está acontecendo. Uma outra forma é a entrevista. Onde você vai perguntar para a pessoa e ela vai respondendo como acontece essa atividade. Muito importante é que no final de qualquer uma dessas duas formas, exista uma reunião para que as divergências sejam sanadas. Então, é possível que ocorra algumas incorreções, alguns erros. E, nesta reunião, tudo vai ficar harmonizado. É muito importante que essa reunião aconteça. Um grande ganho em todo o processo de mapeamento é a quantidade de inovação ou aumento da qualidade que vai ser sugerida, que vai ser observada e que a sua empresa vai poder implementar. É sempre um grande ganho de inovação e de qualidade quando ocorre um mapeamento de processos. Por quê? Porque a gente está preso no dia a dia em fazer, 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 fazer e não parar para pensar o que a gente está fazendo. Então, é nessa hora que você vai ver que tem coisas que estão sendo desnecessariamente utilizadas, processos que está tendo em um setor, está tendo no outro que não precisaria. Então, é realmente um grande ganho. Eu acho que a melhor coisa que acontece são essas inovações que vão ser sugeridas. Ok? Então, preste atenção nessa melhoria do seu dia a dia. Vou compartilhar aqui agora a tela para a gente ver o exemplo de um processo mapeado. Uma observação importante de se fazer antes de a gente olhar o processo é o mapeamento de processos é uma metodologia Ananpla com diversos símbolos, diversos significados. Aqui a gente está aplicando de forma simplificada para que a gente consiga usar e iniciar essa metodologia no nosso dia a dia de uma micro e pequena empresa. Ok? Então, se você gostar, for estudar e começar a ter mais aptidão para essa ferramenta, você pode ir adicionando os recursos comumente utilizados na ferramenta de mapeamento de processos. Vamos falar do processo que está aqui em tela agora, então. É um processo de venda passiva, responsável é o source comercial. Ele começa com o contato do cliente, tem até quatro horas para agendar uma reunião, depois quarenta e oito para fazer a reunião, vinte e quatro horas para ativar os setores internos ali de alguns desdobramentos da reunião, até quarenta e oito para enviar a proposta, quatro dias para o primeiro follow-up e então seis dias para o último follow-up. Então, aqui está o processo mapeado. A gente tem a legenda aqui, o que foi azul são tarefas de dentro do setor, o que foi em verde é porque ativa o outro setor. Deu para ver aqui a sequência dos acontecimentos, está agradável aos olhos, não tem nada muito complicado, então é realmente para a gente começar a fazer isso na nossa empresa de uma forma mais simples, ok? Recapitulando o que a gente viu aqui no vídeo de hoje, a gente falou da importância do mapeamento, dos cinco fatores que a gente precisa observar para fazer o mapeamento. Quando fazer o mapeamento, vimos o exemplo que está disponível para download aqui na descrição do vídeo. Então, agora já falta você fazer. Eu vejo que você vai ter uma redução de custos, redução de erros, aumento da qualidade da sua entrega para o cliente e tudo isso são formas de valorizar o seu negócio. Então, espero que você se jogue nessa empreitada, sucesso e até a próxima. E aí